Cinco animes que são puro plágio e tem bleat na capa. Pega? Pega. Infelizmente pega. Não teve requentado o assunto da CCXP, não, gente. Isso aí é o Link tentando competir com o nosso querido Marcelinho. Não, que teve um mano aqui que reagiu hoje com esse aquele... O cara também não largou, também ouço. Porra, time. Vamos lá. É o nosso novo amigo, carequinha. Aqui a gente é amigo dos carecas, né? Se tem um podcast que é amigo dos carecas, é o nosso. Eu gosto que esse vídeo vai irritar você. Seis, dois. Obrigado, Cupim, por você assistir o cantinho do Xavier. Inclusive, Cupim, eu sei que você tá sempre andando pelos dois mundos aí. Você é uma boa pessoa pra mandar vídeo pra gente, hein? Sinto falta dos seus vídeos. É uma boa pessoa pra mandar. O Cupim provavelmente é a melhor pessoa que existe no mundo. Porque ele transita por todos os públicos, né? Ele fica nessa coisa, ah, tá lacrando. Ah, não. Ele tá com todo mundo. Tanto que não existe outra pessoa no mundo onde o primeiro podcast que ele viu o nosso, o segundo que ele viu foi o Igói. Não existe outro. Não existe essa pessoa no mundo. Né? Eu acho que a única pessoa que fez isso é realmente o nosso querido Rafael Cupim. Então, respeito muito o nosso amigo Cupim. Dito tudo isso, vamos pro... Vou dizer que é. Então, tem mais... Isso, vai. Se entrega, vai. Se entrega. Então, eu jogo e vocês caem... Mostrar nada, né? Não, é que delícia o verão. A gente mostra o ombro, hein? A gente deita no chão. Cinco animes que são puro plágio. Se for um vídeo... Tem que ser um vídeo igual o... O que Registadeu faz sobre plágio. Sempre é muito bom. Fala, kareketsu, kareketsu. Podia, podia. Tudo belezura? Eu espero que hoje vocês estejam preparados. Que o que vai ter de otaku de espada na mão... Pô, que eu gosto muito que todos os minérios que ele coloca são carecas, velho. Eu acho legal essa estética dele. Correndo atrás do careca... É, o intento do branding, né? Quer dizer, bem... O que eu quero dizer é que hoje os otaku vão ficar com raiva porque o kareketsu vai falar de alguns dos animes mais queridos dos últimos tempos. Eu hoje vou dar cinco exemplos de animes que são cópias descaradas de outras obras da cultura nerd. Então tu já sabe... Confundir referência com cópia. Fodeu, mano. Mas é isso que a gente merece. Curte o vídeo, se inscreve e comenta. E não vem tirar onda com o Calvinson, não. Senão tu vai tomar uma surra de cadeira de roda. Vai! Vai! Tá. 1. Bleach Careca já vai começar batendo nos otaku-michi da samurai. Ah, mas por que, careca? Bleach é tão bom! É. Eu até gostei quando li o mangá. Mas a verdade seja dita é que Bleach é copiado de vários outros animes, sim. Verdade. O começo é muito, muito parecido com o Yu Yu Hakusho. Verdade. Fala sério. Em Yu Yu Hakusho, o Yusuke morre e a Botan, uma Shinigami, ou seja, uma deusa da morte, ajuda ele... Ai, é muito bom! Caralho! Que moleque foda, mano! Porra! Caralho! Verdade, verdade, verdade. Verdade. Ele ia voltar pro próprio corpo e ia se tornar um detetive espiritual. Não, Vilevex. Então, quer dizer que foi você mesmo, é? Mas é claro, o Koema disse que pra ser ajudante de detetive é inconveniente ser invisível. Ah, fala sério. Já em Bleach, a Rukia, uma, adivinha, Shinigami também, ajuda o Ichigo a se tornar também um Shinigami. Vem cá, como é que eu bebo essa coisa? Ah, você precisa furar a embalagem. É só usar o lado afiado do canudo. Como é que é, canudo? Então isso é o canudo. É pequeno. Mas agora eu tenho que saber onde eu coloco. É pra enfiar no centro do olho do seu. Que na dublagem do anime aqui virou ceifeiro de almas, mas no original é Shinigami mesmo. Ah, gareca, é semelhante, mas é bem diferente. Mano, a Rukia usa o uniforme escolar pra se disfarçar. E a Botan também. A Rukia ajuda o Ichigo com alguns instrumentos mágicos e, adivinha só, a Botan também. Ah, tem um celular de instrumento mágico. Refuta aí, não, refuta aí. Refuta aí, amigo. Só verdades, só verdades. O Togashi inventou a ideia do Shinigami e foi depois copiado. Eu gosto muito que ele já... Eu gosto muito que ele começa com... O Yu Hakusho é o quê? É a história de um personagem que ele morre e aí uma Shinigami ajuda ele a se transformar num detetive espiritual. Em Bleach a gente tem um personagem que uma Shinigami ajuda ele a virar Shinigami. Tem. É plágio. É plágio. Vai pro porãozinho do H. Bombergai. Não é porque mudou a última palavra que deixa de ser pilar. Onde eu estava, hein, Botan? Ah, mamão com açúcar. Eu descobri graças a essa... Caralho, esse olho dela se perdendo ali. Eu penso que eu não vi? Descobri onde eu estava, hein, Botan? Ah, mamão com açúcar. Eu descobri graças a essa bússola aqui, ó. Bússola sobrenatural. É o segundo dos sete instrumentos do detetive sobrenatural. É a bússola que mostra a direção e a distância do Yu-Kai nas proximidades. E isso porque eu nem vou falar de ambos terem sangue de demônios e se transformarem pra ficar mais fortes. Porque isso, infelizmente, eu acho que já virou um padrão no Shonings, né? Tá. Então, de fato, a gente pode dizer que as semelhanças com Yu-Yu acabam logo no começo de Bleach. Porque quando a trama muda o foco pro julgamento da Hulk e a invasão da Seireitei, a Sociedade das Almas, aí o negócio já vira Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Aqui não tem discussão, né? Aqui ele achou o ponto. Aqui ele achou o ponto. Agora sim. Mas aí sejamos honestos aqui, tá? Sejamos. Se a gente for taxar todo mundo que plageia o Kurumada, pô, o Japão acabou. Ah, mas aí não é minha culpa que o homem é perfeito, né? E nem de quem copia. Se copia é porque é bom, né? Sim. Eu também. Já fizeram... Já descobriram como faz? Sim. Por que você vai mudar? Exatamente. Se tá funcionando. Tá bem feito? Por que que... Não tem motivo pra... Pra fazer qualquer tipo de alteração. Acompanhe. Em Cavaleiros, o Saga, um dos 12 Cavaleiros de Ouro, dá um golpe de estado e se torna líder do Santuário em Segredo. Aí ele manda dar uma flechada na Atena e os Cavs, como diria aquele aqui. Em cada episódio, uma surpresa. Assim são os nossos Cavs. Tem que passar pelas 12 Casas, enfrentando os Cavaleiros mais fortes, pra conseguir chegar no Salão do Mestre. Já em Bleach, o Aizen, um dos 13 Capitães, arma um golpe de estado, e o Ichigo e os Amigos têm que invadir a Sociedade das Almas e enfrentar os Shinigamis mais fortes, pra impedir a Hulk de ser executada. Copiou. O Nishiki. Ah, careca, nada a ver. Mano, tem um Cavaleiro de Ouro meio psicótico e tem um Capitão meio... Muito foda. Aqui eu quero ver, quem consegue aí, você que estiver vendo no YouTube, eu quero ver você conseguir, e você adora dar risadinha, mas eu quero ver você conseguir refutar esse ponto aqui do nosso amigo careca. Impossível. Impossível. Tá tão claro quanto o Capitão dele. Tem um Cavaleiro de Ouro que luta de olhos fechados, e tem um Capitão cego em Bleach. Até os golpes dos caras são parecidos. Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, volta que essa frase foi... É igual, é igual, é igual. Volta, volta que essa frase foi muito foda, papo reto. ...códico em Bleach. Tem um Cavaleiro de Ouro que luta de olhos fechados, e tem um Capitão cego em... E se o Capitão abriu os olhos, Matheus? Ah, e se adorou que abriu os olhos? Mas aí, no caso dela, foi arrancado, né? ...Bleach. Até os golpes dos caras são parecidos. Tesouro do Céu é suprema arte. Une ataque e defesa num só. Deseja perder os olhos que ainda não perderam o espírito de luta, não é mesmo? Ah! 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 Calma que ele vai explicar, pô. Você não consegue ver, nem ouvir nada. Olha aí, ó. O que é isso? Eu não consigo ver e nem ouvir um som. Sério, não tem o que defender, mano. Só senta e chora. E eu te entendo, cara, porque no próximo eu vou chorar também. Tá. 2. Rokuto no Ken, copiado de Mad Max, e... Rokuto no Ken, copiado de Mad Max, e eu vou chorar também. Ah! 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 Bateu, deslouqueceu. Bateu. Bateu. Bateu Jisoop! Caralho, enlouqueceu. Caralho. Enlouqueceu. Enlouqueceu. Cobra, Exterminador do Futuro, Luta Livre, Cantores Famosos e o que quer que os criadores gostassem, eles metiam na história também. Pô, mano, tem até Jesus, cara. Amar a ele, Jesus! Queimar ele, arranca a cabeça dele! Além disso, a premissa toda da história, onde um cara super forte faz justiça matando arruaceiros num mundo pós-apocalíptico, é muito semelhante ao Violent Jack, mangá do Go Nagai, que meio que serve de continuação pra Devilman, um outro... Porra, mas aí... Segue, 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 segue. Muito famoso. O Go Nagai já afirmou que o Jack seria uma espécie de reencarnação do Akira Fudo de Devilman. Então, isso é oficial mesmo. Sim, sim. Então sim, Hokuto no Ken é uma enorme colcha de retalhos que mistura Mad Max com filmes clássicos de Kung Fu. Só que a HNK estabeleceu o padrão de lutas que o Shonen, os mangás de luta pra garotos, iria seguir nos anos seguintes. E o próximo item dessa lista é um ótimo exemplo disso. 3. Cavaleiros do Zodíaco, cópia de Hokuto no Ken. Eu ouvi... Eu ouvi bem. Foi esse mesmo, produção? Tem outro vídeo pra gente ver, não? Foi esse mesmo, produção? Foi bom demais. É esse mesmo, produção? Bom... Vamos ver aqui. Não, quero saber por quê. Mas aí... Mas aí existe um questionamento importante. Ah. Porque ele acabou de provar... Que Bleach é cópia de Cavaleiros. Tá. E Cavaleiros é cópia de Hokuto no Ken. Sim. E Hokuto no Ken é cópia de Mistureba. Cópia de Mad Max. Sim. Então Bleach é cópia de Mad Max? É. É. Se você for fazer aquele negócio de quantas mãos você tem que apertar até chegar no... Dá pra fazer isso aí. Sim, dá pra... Ah não, seu careca filho da mãe. Aí já é sacrilégio. Pare de blasfemar. Calma, bebê. Eu também amo CDZ. Eu vi Cavaleiros literalmente na estreia no longínquo ano de 1994. Antes de você nascer. Touro. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E você, de que signo é? Não interessa pra você, palhaço. Então sim, eu tenho um enorme carinho por CDZ, ou Sensei, que eu acredito que é o nome bem melhor. Mas verdade seja dita que do mesmo jeito que Hokuto no Ken copiou várias coisas, tem muita coisa aqui que é escarrada e cuspida de Hokuto no Ken. Uma das melhores ideias de Sensei foi a associação dos guerreiros e golpes com constelações astrológicas. Isso fez muitas crianças se interessarem por astronomia e astrologia e deu um toque de misticismo à história da obra. Por isso foi muito... Ai, dor no coração. Surpreendente quando ouvi a HNK e descobri que lá também as constelações dita algumas técnicas e poderes. Em certo momento, por exemplo, o Kenshiro usa um golpe chamado Tenha no Kamae, onde ele faz gestos simulando a sua constelação protetora pra aumentar sua força. Igual Yoga. De forma muito semelhante a que o Seiya fazia em Cavaleiro do Zodíaco. Ai, gente. É muito foda o bagulho de eu ser plágio, tá ligado? Ele podia muito bem ter feito um vídeo, tipo, ah, coisas foram influenciadas por outro. Mas ele tinha que botar plágio. Não tô vendo ninguém refutando daí. Tá certo, essa não é plágio, a palavra certa que ele tá usando. Não, mas aí a que plágio tem muito impacto, né? A que plágio é crime. Vemos também que o golpe... Mas aí não chama atenção? É que eu... É. Tenha Kassatsu, o Zodíaco tem contra o Sauter, lança raios de energia dos dedos pra perfurar o corpo do inimigo na forma da constelação da Ursa Maior. Igual quem? Milo de escorpião. Algo muito parecido com o golpe do Cavaleiro de Ouro Milo de Escorpião, agulha escarlate. Aliás, a própria cena da tortura do Ken, quando o Shin perfura aos poucos seu peito na forma da constelação, e justificando o apelido que ele ganha mais tarde, o homem das sete cicatrizes no peito, essa cena toda é bem semelhante ao golpe do Milo. Um outro fato importante é que a própria constelação que dá nome à obra, porque Rokuto no Ken pode ser traduzido como punho da constelação da Ursa Maior, é usada mais tarde em Saint Seiya como pano de fundo para os guerreiros deuses de Asgard, onde cada um era representado por uma estrela dessa constelação. Até mesmo a ideia da estrela sombrê do Bado, a sombra do Shido, tem paralelo no fato que a estrela da morte, a estrela oculta da Ursa Maior, também tem grande papel em Rokuto no Ken. E não para por aí, você tem técnicas parecidas como a Excalibur do Shura de Capricórnio e o Nanto Seiken, o Aldebaran de Touro e o fato do Rao usar um elmo de chifres e não sair da sua postura de cima do cavalo, o vilão principal morrer e depois aparecer um gêmeo dele na última saga, etc, várias coisas. E eu não vou nem dizer que em Rokuto no Ken também tem um cara super afilminado e narcisista que só dá valor ao que é belo, como Yuda, né? Melhor ficar quieto, né, pessoal de peixe? Eu sei que vocês já sofreram muito bullying com isso na infância. Mas que beleza. Verdade. A da Rosa e a minha. Que idiota, não pode ser, isso sou eu! Mas acho que de todas, a cópia mais evidente, na minha opinião, é essa aqui. Então, Ateu, qual é a sua desculpa? 4, 5... Aqui ele foi gigante, tá? Aqui ele foi gigante, aqui ele foi gigante. Cópia de cómic. Ah, mas que merda, né? O seu vídeo dele tem um negócio legal, é só uma porra do... É só a porra do nome, né? Caralho. Vocês estão vendo, vocês estão vendo, né, chat? Vocês estão vendo, né? Quando tava falando do meu bleat, era um leão. Aí falaram do Cavaleiros do véio. Eu concordei. Aí, ai, que merda, que saco! Não, eu tô concordando com o cara, tipo, falando que tá correto. Você que ficou dando risada do Coringa aí do cara falando do bleat, é. É exatamente isso. Até equivocado. Samurai X, cópia de cómics amer... Vamos lá. ...americanos. Quem é mais jovem pode não lembrar, mas Samurai X, ou Hurone Kenshin, fez um sucesso absurdo aqui no Brasil no final dos anos 90 e começo dos 2000. Além do anime ter passado na Globo, o mangá foi um dos primeiros a ser publicado integralmente aqui. E entre cada capítulo, o Nobuhiro Watsuki contava um pouco sobre o processo de criação dos personagens. Ou talvez eu deva dizer de copiação dos personagens. E nessa, tu não tem nem o direito de ficar bravo comigo, porque é o próprio autor que assume que enfiava personagens da Marvel e vários outros de quadrinhos na história. Mano, olha esse cara aqui. Não só ele tem os olhos do Venom, como ele também tem a boca e a língua também. E falando em boca, de quem a desse aqui lembra? É, o próprio Watsuki assumiu que copiou o apocalipse dos X-Men na hora de fazer esse aqui. A capa que o mestre do Kenshin usa, te parece familiar? É, porque ela foi inspirada na dos pau. E sim, eu sei que vários animes e mangás incluem personagens assim, seja como referência ou inspiração, né? Mas convenhamos que alguns autores exageram na homenagem, né? Verdade, verdade. E quando é porque o autor é fã das paradas, até aí vai. O pior é quando fica claro que o motivo foi din-din. Nossa! Que argumento foda! Como é que você vai saber? Ele botou também na entrevista? Não, eu copiei porque eu tava sem ideia. Mas eu queria dinheiro pra comprar minhas coisas. É, eu ouvi dizer que ele tava dando dinheiro aqui no Japão. Cinco. Milhares de animes que copiaram Pokémon. Que porra. Ah não, tu não vai falar mal de Digimon não, seu aeroporto de mosquito. Então, meu filho. Que o anime de Digimon era bem melhor que o de Pokémon, isso é um fato. Ele era bem menos infantil, as lutas eram melhores e até o visual dos monstros era bem mais irado. Porra, isso é uma discussão ainda hoje em dia. Não existe mais essa discussão, né? Não, até porque Digimon veio antes. Então. Dos que o de Pokémon. Mas convenhamos que é uma cópia descarada, né? Ufa, obrigado Cantinho do Xavier. Finalmente, né? Demorou 12 minutos, mas você trouxe a desinformação que a gente tava querendo, né? Com o Bleach você tentou ir mais fundo, mas aqui não. Aqui você trouxe a desinformação completa. Gostei. Até porque assim que é difícil também de ficar pesquisando cinco coisas, né? Deve ter feito mais duas só. Não, Digimon tem... Eu acho... Se ele fosse fã de Isekai... Puta que pariu. Nossa. Dá pra ele fazer um vídeo. Cinco Isekais que são plágio. Dessa temporada. Dessa temporada só. É, então. Ele só confundiu. Verdade, Isekai não trouxeria. Na verdade, Pokémon é uma cópia de Digimon. E essa própria identidade? Ah, cara. Não, não, não. Para. Pokémon e Digimon. Cara, os caras copiaram até o... Não, não. Que isso. Ah... Muito nada. É isso, é isso, meu amigo Cantinho do Xavier. Pra você continuar aqui, é esse tipo de coisa que você tem que fazer trazer. Essa porra de... Mas vocês sabiam que... Vocês sabiam também que Rei Leão é cópia de Kimba? Verdade. Eu não acho. Os nomes são diferentes. Um é Simba, o outro é... Um é Rei Leão e o outro é Kimba. Mas aí, qual que é o nome do personagem principal do Rei Leão? Simba. Guerreiro, você perdeu o melhor vídeo já gravado e subido na plataforma YouTube. Cinco animes que são puro plágio? E tem um Digimon Pokémon? Imagino que sim. Sim. O nome... Esse é o exemplo... Esse é o exemplo que mais faz sentido, inclusive. Porra, então os outros são muito bons. E pra ser sincero, tiveram alguns outros... Pô, mas é que ele descobriu que o Kurumada chupinhou vários poderes do Rokutunaken, pô. Esse fato aí que... Do que ele sabia. É plágio. É uma pessoa que entende bastante. É, é plágio, é plágio. E que Blit plagiou o Cabrales do Anil. E que Rokutunoken plagiou o Mad Max. Que? É. Exatamente. É isso que você tá ouvindo. Pelo amor de Deus. Volta pra falar de co-política, véi. É menos burro. Não, não. Os animes que vieram depois, como Monster Rancher. E outros que eu nem lembro, porque nessa época eu já não tava com paciência de ver anime de monstro engraçadinho mais. O Dinossauro Rei é muito bom. Mas de fato, Pokémon foi um marco pros animes e jogos. Até hoje, em pleno 2023, se tu entra na Play Store do teu celular, tu vai ver uma cacetada de jogo de treinar monstrim. Inclusive com os mesmos tipos de poder de Pokémon. Tipo, água que ganha de fogo, que ganha de planta. É um vento, né? Às vezes os caras dão uma mudadazinha só pra disfarçar. Até porque Pokémon que inventou o sistema de classe. E convenhamos que por mais que tu ache chato ou bobo, a ideia de Pokémon foi genial. O Satoshi Tajiri conseguiu criar uma franquia que reúne tudo o que vende numa obra só. Luta, estratégia, bichinhos fofos e troca de figurinhas com todo mundo. O cara é bravo. E é isso, amigos. Agora tu tá liberado pra ir ali embaixo nos comentários xingar o Kelvin o quanto quiser. Mas não esquece que a minha cadeira de rodas tá aqui querendo ver sangue, hein? Cuidado. Pelo amor de Deus. No mais, beijo das crianças e tchau. Cuidado. Boa tarde, galera. Boa tarde, galerinha. Sabia que ia ser gostoso apresentar os cavalheiros do dia. Mas nem me lembrava que vocês estão tudo de bom. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Pelo amor de Deus. Mais uma pedrada do nosso humano careca. O careca que importa. Cantinho do Xavier. Muito obrigado. Mais uma pedrada. Eu não tô sendo safada.